É muito bom estar contigo em mais uma edição do nosso Balanço Geral. Vamos falar de um assunto que puxa a vida, abalou todos nós. Uma tristeza, né? Que começou a se repercutir muito forte já na madrugada. O catarinense, o cão, que viajavam de Fusca pela América. Nós fizemos inúmeras matérias com eles. Infelizmente, tiveram as vidas roubadas em um trágico acidente lá nos Estados Unidos. Vamos ver. A dupla era conhecida na internet por viajar o mundo dentro de um Fusca 78, com placas de Balneário Camboriú, onde moravam. Jesse Cos, de 29 anos, estava indo com o cachorro Shurastei a caminho do Alasca. Shurastei. Eles estavam há dois dias do destino final. O grave acidente com outro carro foi na rodovia US-199, próximo à cidade de Selma, em Oregon, nos Estados Unidos. Os dois morreram no local. Segundo a imprensa estadunidense, Jesse desviou de um carro que teria diminuído a velocidade. Ao voltar para a pista, o Fusca perdeu o controle e colidiu de frente com outro carro que vinha no sentido oposto. O motorista do outro veículo, de 62 anos, sofreu ferimentos e foi levado ao hospital local. Jesse viajava desde 2017 e já tinha visitado 16 países. Mais de 800 mil pessoas acompanhavam a trajetória da dupla na internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada